O que é o futebol? Bruno Laje Pedro Gomes A gente vai bater um papo aqui com a Eugênio Eugênio, qual a dificuldade do jornalismo esportivo hoje? Qual a dificuldade da profissão em si hoje? A maior dificuldade é o mercado O mercado que, aliás, o Brasil como um todo não está bom Então tem muitos postos de trabalho sendo fechados E isso dificulta bastante essa rapaziada que está chegando como vocês aí Saindo das faculdades A gente torce muito para que a economia volte a crescer em breve E que, mais uma vez, tenhamos os postos abertos Mas, lamentavelmente, tem sido complicado ultimamente no Brasil O mercado está ficando muito afirmado justamente por causa da crise Então, é geral De onde saiu o interesse por ser jornalista, jornalista esportivo em geral? Caramba, isso é difícil, assim, de criança, de infância Eu lembro que todo domingo eu tinha que, era obrigado lá em casa, visitar a casa da avó A minha avó paterna E a gente sempre voltava de lá ouvindo o jogo no rádio O jogo que estava acontecendo O jogo mais importante da rodada Normalmente era no Maracanã E é engraçado isso porque, depois eu fui trabalhar com isso E a minha irmã, ela não pode ligar 30 segundos numa transmissão esportiva Porque ela tem náuseas Éramos nós dois no banco de trás do carro ouvindo rádio E eu adorei Depois disso, eu era bem criança Na época, Jorge Cury, Valdir Amaral, narrando jogos na Rádio Globo Do Alcei, Bueno de Camargo, na Rádio Tupi Era o que a gente ouvia Alguma ou outra E depois eu fui crescendo, ouvindo outros E aí comecei a me apaixonar por isso E brincava de fazer rádio lá em casa Eu adolescente, 12, 13 anos, tinha uma rádio No meu aparelho de som 3 em 1 Comprei o microfone, brincava de fazer rádio E aí, virou quase que uma certeza pra mim Que eu queria trabalhar fazendo transmissões esportivas De rádio, de televisão Obrigado, obrigado Eugênio, qual foi o profissional que te inspirou no início de carreira? Cara, Luciano Duvalle Luciano Duvalle era o primeiro, na época ainda Como narrador da Rede Globo, de televisão Copa de 82, por exemplo O único jogo de futebol que eu chorei na minha vida Foi Brasil e Itália O Brasil foi eliminado E ele era o narrador E depois ele foi pra Bandeirantes E revolucionou a televisão Com o show do esporte Era o domingo inteiro fazendo esporte Não existia isso na época Luciano Duvalle projetou os outros esportes no Brasil Que não tinham qualquer divulgação Vôlei, basquete, tênis, automobilismo Até sinuca, boxe, ele abria espaço na TV aberta Não existia na época TV fechada E colocou esse esporte na mídia pro grande público Além de ser um grande profissional, um excelente narrador Que transmitia muita emoção Então, naquele primeiro momento O Luciano Duvalle foi, assim, um grande ícone pra mim Depois ouvindo o rádio, assim, a gente vai ouvindo Ouvia muito, né, o Penido Ouvia o Apolinho e outros grandes nomes Mas foram os caras, assim, que E depois vinha trabalhar com os dois Com o Penido e com o Apolinho Legal, isso, fiquei muito feliz E aí, Pedrão? Eugênio, é o seguinte Você, como um grande repórter Já cobriu a Copa do Mundo, tudo isso Qual a dica que você dá pra gente? Que tá começando agora, entrando na faculdade Que quer seguir essa área Mesmo com a dificuldade do mercado É, a dificuldade do mercado Que ele já explicou Ainda por cima A economia não tá favorecendo muito Principalmente por isso Mas é aquela coisa do sonho, né Que todo mundo aqui gosta do esporte, do futebol Quem tem o sonho tem que correr atrás do sonho Se dedicar ao máximo É uma vida que te faz abrir mão De final de semana, de feriado De estar com a família em certos momentos Você viaja pra uma Copa do Mundo O primeiro aniversário do meu filho mais velho Eu não estava presente Eu via Skype Eu na Alemanha A festinha acontecendo na sala da minha casa Uma camerazinha E eu vendo a festinha E assim, 40 dias fora Com um bebê de um ano em casa Coisas desse tipo Eu conheço colegas que não viram nascimento de filho Não, pode tirar Aqui tem muita coisa caindo das árvores Então assim, é muita dedicação Não tem final de semana Não tem horário 24 horas Daqui a pouco acontece uma notícia de madrugada Você tem que estar ligado na notícia Senão, né Acaba sendo superado pela concorrência E muito estudo Muita dedicação Estar atento a tudo Estar antenado com tudo Estar ligado em tudo Procurar observar como as pessoas fazem Procurar o seu próprio caminho Sem copiar os outros Cada um tem que ter a sua própria personalidade Acho que é mais ou menos por aí E Eugênio Ultimamente você tem subido muito no jornalismo esportivo A criação, né Um pouco mais do humor O entretenimento Que a gente chama Mas por vezes acaba sendo um falso entretenimento Que às vezes confunde o humor Com a seriedade da informação Da notícia O que você acha que caracteriza um profissional criativo Do jornalismo esportivo Essa é uma linha difícil de você caminhar em cima dela É complicado Então eu acho que as pessoas tem que ter Primeiro responsabilidade com o que fazem Com o que falam E é claro Procurar sempre Ser o mais atraente possível Ser o mais interessante Ser o mais Falar Atingir Os anseios da audiência Da forma como você fala Mas sempre tendo responsabilidade Sempre evitando Queimar etapas Toda notícia tem que ser apurada Com seriedade Tem muita gente Que lamentavelmente ainda chuta muita coisa Ouviu dizer não sei aonde E está falando Às vezes você tem uma informação Também que você apurou com certa fonte Essa fonte com você não foi correta E aí você acaba dando uma notícia E acaba não batendo Então tem que apurar com dois, três pontos Poxa, mas eu tenho informação aqui Mas às vezes a pessoa que te passou Tem algum interesse Que acontece muito, né? Se você for procurar empresário de jogador Ele tem interesse em valorizar tal jogador Diz que houve uma proposta de tal clube Ou uma sondagem Quando na verdade às vezes não existiu Mas é para botar o nome daquele jogador na mídia E ele ser lembrado Então você tem que ter muito cuidado E responsabilidade na informação que você vai dar Você pode dar essa notícia De forma mais descontraída Mas sempre ter responsabilidade Na informação que você está passando Eugênio, qual foi a maior dificuldade Que você passou antes de se tornar jornalista? Esse caminho para se tornar um bom jornalista Abrir o espaço, né? Conseguir ter uma oportunidade Conseguir mostrar Porque eu lembro que meu pai era advogado E ele falou Mas meu filho, eu não conheço ninguém nessa área Como é que eu posso fazer? Eu não posso te ajudar Porque os pais ficam sempre com essa preocupação E aí você tem que buscar o seu caminho Você tem que ir batendo na porta Trabalhando de graça Trabalhei de graça Para você conseguir mostrar E conhecer as pessoas Porque é muito importante Você conhecer as pessoas Que vão te abrir as portas mais na frente Então você vai O início é de muito sacrifício mesmo Quem tem condição de trabalhar de graça É claro que nem todo mundo tem na época Ainda bem que eu tinha Morava com os meus pais Eles bancavam tudo e tal Então eu pude ir lá bater na porta Não, estou aqui, faço de graça E aí você vai começando a conhecer E mostrar o seu trabalho E ser visto E ser conhecido E aí as coisas vão se abrindo E depois você pode caminhar Mas esse início Furar o primeiro bloqueio É o mais difícil Antes de tu estar de falar Eu quero falar O que eu ouvi de gente falando Para eu não fazer jornalismo Foi algo impressionante É, mas assim Aquela história É difícil mesmo Mas se é o que você Acha que é o que vai te fazer feliz Eu acho que tem que procurar Tentar pelo menos Com certeza Eugênio, como todos sabem Você começou no rádio E você sentiu alguma A diferença entre o rádio e a televisão? A diferença de linguagem Porque no rádio você constrói a imagem Para as pessoas que estão te ouvindo Na televisão você complementa a imagem E é uma diferença gigantesca As transmissões esportivas, por exemplo No rádio Você tem que fazer a pessoa que está ouvindo Entender o que está acontecendo Quando a televisão ela já está vendo Você tem que agregar informações E conceitos Aquilo que está sendo já exposto É bem diferente a linguagem Mas é muito interessante Os dois são fascinantes Eugênio, agora quebrando assim Trazendo já para o Rio Nosso estado O que você acha em ano olímpico Essa coisa Essa falta de apoio Que a gente está tendo com o esporte A decaída que o nosso futebol está Está em uma linha decrescente Não só o futebol O esporte olímpico em geral Eu sou nadador Então eu vejo que Está faltando apoio para a gente Aqui Esporte olímpico Futebol Eu acho que sempre faltou Eu acho que sempre faltou Eu acho que nunca houve Esse apoio Se esperava que nesse momento Talvez houvesse um apoio maior Mas a gente acabou caindo Num momento em que o estado Talvez seja Quem mais está sentindo Essa questão Da crise do petróleo Da falta de Circulação de dinheiro Na economia estadual E é realmente muito difícil Acho que nunca foi uma prioridade Do estado mesmo É uma coisa de política Política de governo Nunca foi uma prioridade E eu lamento muito O futebol é uma outra situação O futebol profissional do Rio Sempre teve o seu peso Eu acho que as administrações São equivocadas Mas vejo uma luz no fim do túnel Eu acho que a gente Tem ainda coisas que São cíclicas Então você vai lá embaixo Daqui a pouco consegue Resgatar Buscar de novo Você acha também que Seguindo a linha dos outros estados Que vão mantendo assim Da base Sem querer essa coisa Contratar jogador Pagar uma grana no jogador E não conseguir bancar ele depois Investimento na base É Tem que ter o investimento Na prata da casa Mas tem que também Ter o investimento Em contratações Que não dá pra fazer Só a prata da casa Mas Contratações certeiras Que sejam feitas Com critério Você tem que observar Saber quem é o jogador Que está trazendo Muitos jogadores Foram contratados Nos últimos anos Sem que os dirigentes Se conhecessem Ou mesmo os próprios Treinadores dos times Contrata fulano Porque o empresário indicou Tem aqui um DVD Jogador de DVD E as vezes vem Porque o empresário empurra Tem muito isso O empresário Ah vou colocar Um bom jogador aqui Mas você vai ter que Aceitar três ruins E assim vai E aí o clube Acaba sofrendo Na mão do empresário O clube tem que ser Independente Em relação aos empresários E muitos clubes Ainda não conseguiram Fazer isso Até porque São mal administrados Não tem receita E acabam servindo De barriga de aluguel Para o empresário Colocar o jogador dele É uma coisa que a gente Está começando a ver Mudar um pouco Com o Flamengo Espero que seja assim Com os demais clubes também E o jogador Que vem da base Prata da casa Deveria funcionar Mais ou menos Como uma alternativa Não como uma solução Imediata Não, acho que A solução imediata Nunca será Porque são jogadores Que estão ainda Em formação É bom que você tenha Vamos dizer assim Um percentual do elenco Para ser preenchido por eles Que aqueles que Foram se destacando Vão entrando Aos poucos no time E com o tempo Se firmam Mas não achar Que você vai pegar E vai colocar Para jogar de início Tantos jogadores Que eles vão dar certo Nem sempre é assim Às vezes Há as exceções Há jogadores que chegam Já praticamente prontos E encaixam no time E vão embora Mas normalmente Eles demandam um tempo De maturação No elenco principal Entrando de vez em quando Ficando no banco de reserva Entrando 15 minutos Aqui e outro ali Um jogo que se faz Com o time misto Aí o cara joga Para poder entender O que é Porque é muito diferente O jogo do Júnior Para o jogo do time principal Então Eugênio O ano Podem conquistar títulos E aí O Rio de Janeiro Vai estar de novo À frente De outros Isso é uma coisa Muito de momento Acho que o futebol É uma coisa Muito de encaixe O Grêmio fez um grande Campeonato Brasileiro Ano passado Acho muito na sorte De ter achado o Roger Como técnico Não era a primeira opção Eles queriam contratar O Doriva Que estava no Vasco O Vasco não liberou Ah vai o Roger E de repente O Roger mostrou Que estava pronto Para fazer um grande trabalho E o Grêmio decolou Mas foi muito na sorte De achar o Roger Estava com o Filipão E não estava dando certo Então de repente Agora com o Levi No Fluminense O Maurício tendo um pouco Mais de tempo Para trabalhar no Flamengo A coisa pode decolar Nos dois Aliás até uma pergunta Que não estava na pauta Mas surgiu a oportunidade Jogador que vai para a China Desaprende a jogar futebol Não pode Não pode ser convocado Para a seleção O Renato Alvista provou Aí nos jogos Na eliminatória Que não é bem assim Não desaprende Ninguém desaprende Talvez jogue Passe a jogar Num rito Mais baixo Numa intensidade Mais baixa Mas desaprendendo Desaprende Até porque Eles lá também Jogam em nível internacional Cada vez mais Estão chegando Outros jogadores De alto nível Lá também E vão aumentando A exigência Eu acho isso uma besteira Diz que o cara está na China Vai desaprender Não Não vai desaprender Lá o futebol está crescendo Também A gente tem que parar De achar que o Brasil É o centro do mundo No futebol Não é mais Já deixou de ser Ah porque só serve na Europa Não Ah porque a liga americana É fraca Não é Vai lá ver Então você tem que Passar a entender Esse tipo de situação Para Acabar com preconceito A gente tem muito preconceito Aqui Às vezes até com a própria América do Sul Aí quando vai jogar Libertadores Perde para um time Que não se conhece muito Aqui Poxa mas como é que Perdeu para tal time Como foi o Corinthians Ano passado Para o Guarani Vocês conhecem o Guarani? Estão vendo o trabalho Que está sendo desenvolvido lá? Então tem que entender Qual é o momento De cada equipe Rola muito do pré-jogamento E para a gente encerrar Seleção Brasileira O que você acha? Qual é o maior problema Da Seleção Brasileira? É o comando? São os jogadores? É o Dunga? Será que é o Dunga? É a CBF pela falta de conceito A CBF não sabe o que ela pretende Da Seleção Brasileira Ela traz um profissional para comandar E entrega a ele os rumos da Seleção Faz o que você quiser Eu acho que é você E ela não determina conceitos de futebol Queremos que seja dessa forma Falta, aliás, não só a CBF Como a maioria dos clubes Um conhecimento técnico de futebol Para estabelecer um projeto de jogo E aí pega lá qualquer um Pegou o mano Mano, é você Aí entra o Filipão Cada um chega e faz a seu bel prazer Esse futebol atual tem que ser Um futebol padronizado De acordo com conselhos Que vêm da entidade ou do clube A entrada do Dunga Seria um erro da CBF Eu acho que foi um erro Eu acho que o Dunga não mostrou nada Como profissional no cargo de técnico Que justifique ele ser técnico Da Seleção Brasileira Ele teve uma passagem anterior Pela própria Seleção Que teve até algumas vitórias e tudo Mas no objetivo principal Que foi a Copa do Mundo Ele se mostrou perdido Na Copa do Mundo de 2010 E de lá pra cá ele não evoluiu Ele não... Praticamente não trabalhou mais como treinador Teve um trabalho no Inter Que não foi um bom trabalho E não se atualizou E é um cara que a gente vê Que tem uma dificuldade muito grande De relacionamento Se tem essa dificuldade com a imprensa Com certeza tem essa dificuldade Também dentro do grupo Porque o cara que tem dificuldade Tem dificuldade com todo mundo Então eu não acho que o nome É mais indicado pra treinar Seleção Brasileira não E como o pessoal falou Renovação Depois de 2014 Ah vão renovar a Seleção Nada Aí trouxe o Dunga Pra renovar a Seleção Os mesmos jogadores Alguns mesmos Continuaram E trouxeram o Dunga Que não foi uma renovação Pra voltar atrás Então é isso gente Esse aí foi o nosso primeiro programa Semana que vem tem mais Debate Primeiro né Primeiro né Primeiro grande Eugênio Deferência Cresceu ouvindo Eugênio Leal Então é uma honra aqui Gostaria de agradecer Eugênio Leal Obrigado Fox Sports Por ter disponibilizado a casa Pra gente aqui Tales Figueiredo Bruno Laje Valeu João Valeu Eugênio Valeu Então é isso gente Tchau tchau Até a próxima Tchau